Moradia mais digna para quase 6 mil pessoas que moram em Castanhal, no Pará. Elas receberam hoje apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. São 1.080 unidades, um investimento de mais de 60 milhões de reais. Cleidiane Pereira Rodrigues recebeu hoje as chaves de sua casa no residencial Jardins dos IPs. Cleidiane não escondeu a emoção de ter o sonho da casa própria realizado. Eu batalhei, fui atrás, eu sou mãe de 5 filhos, fui, bater a porta na minha cara, mas não desisti. E hoje eu estou aqui em prova disso. Eu consegui a minha casa, vou ter o meu teto para mim e para os meus filhos. Nos últimos três anos, o programa Minha Casa Minha Vida entregou em todo o país mais de um milhão de moradias. A meta é atingir 3 bilhões e 400 mil unidades até 2014. O ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, disse que novas moradias serão construídas e que os recursos já estão garantidos. No Minha Casa Minha Vida, nós temos em Castanhal, fora esse empreendimento, outros empreendimentos totalizam 320 milhões de reais só aqui em Castanhal. E no Pará, governador Simão Jateni, no Minha Casa Minha Vida, em produção habitacional, já sendo construídas e contratadas, nós temos 5 bilhões e 100 milhões de reais no Minha Casa Minha Vida. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff disse que não há desenvolvimento se não houver o bem-estar das famílias. Por isso, o Estado tem a responsabilidade de garantir o acesso à casa própria. Nós queremos no Brasil que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Em cada lugar que a gente estiver, quanto mais igualdade de oportunidades nós dermos para brasileiros e brasileiras, todos nós, mais desenvolvido será esse país.